Ô Marcos, qual que foi a dinâmica aqui do acidente? Eu saio pra atrapassar ele, que ele já tava vindo aqui. Esse caminhão? É. Aí eu já vi ele freando, porque eu vi ele freando, eu vi um monte de gente na rodovia, voltei atrás dele. Que era provavelmente por causa do acidente da moto? Isso. E quem que se machucou aí? O guincho, vai vir o guincho da rodovia aqui. Tá aí, Marcos agora tendendo aí ao celular, mas explicando então que foi realmente o motivo do primeiro acidente, ali que acabou provocando a colisão traseira aqui. Caminhão com combustível, mas infelizmente não houve vazamento. Situação já normalizada no local. Tá aí, o Otoporanga tudo mostrando o local aqui do acidente. Tchau. Tchau.